Hoje eu trouxe o Redmi Note 12 Pro versus o iPhone 12. Esses dois celulares, eles são bem diferentes. E a principal diferença é o preço, porque o iPhone 12, ele tá muito caro. Na minha opinião, ele tá muito caro. Ele tá na faixa aí de R$4.200. Tem vezes que ele vai pra R$3.900, R$3.800. Mas depende muito de quando você tá vendo esse vídeo. É claro que eu vou deixar o link na descrição, link atualizado. Independente de quando você tá vendo, aí você vê aí qual que é o preço, se ele tá um custo-benefício legal, né, pra comprar. E o Redmi Note 12 Pro é um lançamento quando esse vídeo vai estar saindo, né? Ainda tá naquela febre de Redmi Note 12 Pro. Então, ele é um celular bom, porém ele tá caro pelo que ele oferece. Ele tá custando agora R$2.800, não, R$2.500 a R$2.700, mais ou menos. Mas eu imagino que ele é um celular que é pra custar aí na faixa de R$1.800, R$1.900, mais ou menos. Então, é mais ou menos essa diferença, quase o dobro do preço aqui, o iPhone 12. E a gente vai ver que o Redmi Note 12 Pro, ele consegue acompanhar em vários quesitos. Só que, o iPhone 12, ele tem o IP68, tá? Que é a máxima proteção contra água e poeira. Claro que a gente não tem isso no Xiaomi. Ele é um celular também com uma traseira de vidro espelhada. Então, tem que tomar muito cuidado pra não estragar, usar sempre uma capinha. Esse é o celular que eu uso no meu dia a dia. Inclusive, minha capinha amarela tá bem aqui, ó. Pra mim comprovar que eu estou usando ele. Ó, a capinha nova e a capinha que eu estou usando. Enfim, né? Toda a capinha transparente vai ficar amarela alguma vez, algum dia da sua vida. Aqui a gente tem o botãozinho Power. Aqui do lado, botão de volume, o botãozinho pra gente tirar e colocar chip. Aqui embaixo, entradinha pra carregamento rápido, saída de áudio. E também tem saída de áudio aqui em cima. É carregamento rápido por quê, né? Porque a gente também tem o carregamento sem fio aqui, que inclusive é o que eu uso. Sabe aqueles carregadores redondinhos ou quadradinhos também? Que você só encosta aqui o seu celular atrás no carregador e ele já carrega. Sem precisar de cabo de nada. E isso é muito legal, né? Um celular que é... né? Isso é uma tecnologia bem legal que eu gosto bastante. Aqui no Xiaomi tem um design mais funcional, na minha opinião. Por que mais funcional? Não é de vidro, não vai quebrar com facilidade. Não é espelhado, não vai aparecer as marcas de dedo e também não vai aparentar os riscos. Então, isso são pontos positivos pra mim, né? Apesar de ele não ser também muito caro. Então, é claro que teria uma traseira um pouco mais simples. Mas mesmo assim, pelo que ele oferece, eu acho que ele tá um pouco caro. E você vai entender isso. Ele tem um conjunto aqui com três lentes traseiras. A gente tem o botão Power, que já é impressão digital. Botãozinho de volume. Aqui em cima, entrada pra fone de ouvido, que obviamente a gente não tem um iPhone. Infravermelho. Olha, é muito simples de usar o infravermelho. Todos os celulares da Xiaomi já vêm instalado um aplicativo que se chama Mi Remote. O meu tá aqui no meu centro de controle. É esse aplicativo aqui. Mas se você não encontrar, é só você clicar nesse lapisinho e procurar aqui embaixo. Aí é só você clicar aí no seu aplicativo. Quando você clicar, você vai abrir essa parte aqui. Onde vai tá pra você selecionar aquilo que você quer controlar. Como uma televisão, vertilador, ar-condicionado, projetor, câmera, o que você quiser. Por exemplo, ar-condicionado. Aí eu coloco aqui a marca do meu ar-condicionado. No caso, o meu é da LG. E automaticamente, agora vamos lá ver o nosso ar. E automaticamente, através do meu Xiaomi, eu vou controlar esse meu ar. É só eu clicar aqui e ver se o meu ar tá respondendo sim ou não. Ó, agora ele acabou de responder. O ar desligou, sim. Agora eu já vou entrar em um controle aqui no meu ar, ó. Vai aparecer várias opções aqui pra mim tá controlando. Você coloca aqui em emparelhado. E aí você pode escolher até o modo que você vai utilizar esse ar. No caso, eu vou ligar o meu ar. Eu vou deixar aí com uma temperatura mais baixa. Então é só eu selecionar. E já era. Agora eu tenho um controle remoto no meu celular. Que também não tem no iPhone. A gente tem aqui saída de áudio aqui em cima. Saída de áudio aqui embaixo. Microfone. Entrada pré-carregador USB-C. E aqui a gavetinha pra colocar os nossos chips. Outra coisa que eu vou falar pra você aí. Uma diquinha de amiga mesmo. Não compra iPhone com 64GB de jeito nenhum. Ah, mas tá um pouco mais barato. 300 reais mais barato aí. 200 reais mais barato do que com 128. Tá, você vai economizar seu dinheiro. Só que imagina que você vai ter que trocar o seu celular antes. Porque iPhone não tem como você colocar cartão de memória, tá? Então se você comprar com 64GB. E aquele tipo de pessoa igual eu. Que gosta de tirar foto. Muitos áudios aí. Muitos vídeos. Baixa variedade de jogos. Vai encher esse espaço. Vai ficar dando armazenamento cheio. Armazenamento cheio. Que você vai se irritar. E outra coisa. Também, né? Você vai ter que acabar apagando uma foto pra tirar outra. Então isso é um problema. Então compra com 128GB já. Mesmo que você pague um pouquinho mais caro. Aí você vai usar aí por bastante tempo. Com tranquilidade. Claro que no Xiaomi. Além de você poder colocar cartão de memória. Ele também já tem. Esse daqui é com 128GB de armazenamento interno. Então eu vou usar aí pra caramba. Por muitos anos. E vai demorar pra mim encher todo esse espaço. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês. São em tela, né? A primeira coisa que a gente vai comparar. E eu vou te falar que esses dois smartphones. Eles tem telas parecidas. Na verdade, tecnologias parecidas. Porque aqui no iPhone. A gente tem uma tela OLED. E é de 6.1 polegadas. Que é o mesmo tamanho da tela do iPhone 11. No Xiaomi é uma tela bem maior. De 6.67 polegadas. E AMOLED. Tanto a tela OLED. Quanto a tela AMOLED. As duas tem economia de bateria. Dentro dessas telas aqui. Imagina aí na sua cabeça. Dentro dessas telas. A gente tem pixels individuais. Que são luzinhas. Várias luzinhas pequenininhas. Que funcionam individualmente. Se uma acende. A outra pode ficar apagada. Se outra apagada. A outra pode estar acesa. Então funcionam individualmente. E vai funcionar assim. Por exemplo. Em volta de um ícone de um aplicativo. Aqui eu tenho vários aplicativos. Que estão na cor preta. E dá pra ver que eles estão com preto desligado. Isso é economia de bateria. Porque em volta da minha tela. Aqui está tudo aceso. Mas ali onde está preto. Está apagado. E vai funcionar. Quando você estiver jogando aí. Na roupa de uma personagem no jogo. No fundo de um filme na cor preta. Então é assim que vai funcionar. Que é muito legal. A economia de bateria. É muito bom. E as duas telas. As duas telas. As duas são de 120 Hz. Então você vai ter uma fluidez. Uma resposta de toque. Tanto pra mexer no dia a dia. Quanto pras pessoas que gostam mais de jogar. Então você vai ter telinhas fluidas nos dois. Então um smartphone aí. Bem diferente de preço. E em telas a mesma coisa. E pra mim é vantagem ter tela grande. Sim. Eu gosto de tela grande. Particularmente gosto. Então essa tela sendo maior do Xiaomi. É a que eu prefiro mais. Mas é a mesma coisa as duas telas. Mas o que vai diferenciar esses dois. É o processador. Primeiro a gente vai jogar um pouquinho. Aqui no Redmi Note 12. Eu bebi água e deixei a garrafa ali como cenário. Aqui ó. Vamos entrar aqui em áudios e gráficos. E a gente consegue jogar aqui. Com a qualidade gráfica na alta. E a taxa de quadros na muito alta. Mas se a gente mudar pra taxa de quadros na máxima. A qualidade gráfica vai pra baixo. Entendeu? Então vai funcionar assim. Então vou deixar tudo no máximo aqui. E o processador que a gente tem aqui no Xiaomi. É um processador que eu particularmente gosto bastante. Claro que eu não pagaria nem a pau. 2.500 reais nesse processador. Porém 1.700, 1.800 reais aí eu pagaria facinho. Porque é um processador muito bom. Esse aqui é o Dimensity 1080. E nesse celular aqui eu tenho 6 de memória RAM. Então pensa. É uma tela de 120 Hz. Um processador bom. 6 de RAM. Então é um processador que pra jogar vai ser sensacional mesmo. E com gráficos legais. Você não joga com tudo no baixo não. Você joga com gráficos mais altos. E eu escolhi esse jogo porque esse jogo ele é pesado. Mas se for um jogo um pouco mais leve. Talvez você jogue até com os gráficos mesmo. Do que você jogaria no iPhone 12. Então depende mesmo do jogo. E ele vai rodar liso. Assim como vocês estão vendo aí. Apesar de eu não ser uma boa jogadora. Dá pra perceber que ele vai rodar liso de boa mesmo. Tá bom. Já jogamos um pouco aqui. Agora a gente vai jogar aqui no iPhone 12. Você já vê a diferença de tela. Que é uma telinha menor. Pra mim eu gosto de tela maior. Mas aí é muito particular de cada um. E ela tem uns gráficos bem legais também. Essa telinha. Uma qualidade muito boa. Vamos aqui em configurações. Áudios e gráficos. E aqui a gente consegue jogar com tudo no máximo. Então o que vai diferenciar entre esses dois processadores. Além do iPhone. E ter que ser melhor. Porque ele é mais caro. É que o processador dele. Você vai conseguir jogar jogos mais pesados. Com gráficos mais altos. Vai ser essa a diferença. Porque principalmente na prática. Você não sente quase diferença nenhuma mesmo. Nesses processadores. O processador que a gente tem no iPhone 12. É o processador A14 Bionic. E aqui a gente tem 4 de memória RAM. Você que sabe que a memória RAM da Apple. É uma memória RAM bem otimizada. Então ele vai sair bem aí. Na questão de memória RAM. A gente faz o teste sempre no outro benchmark também. Para ajudar vocês a entender um pouquinho melhor. Sobre a potência. E quanto que um é melhor que o outro. E para você ter ideia. O iPhone. Ele bate cerca de 721 mil pontos. Que é uma pontuação bem alta. Mas ele é um celular bem caro. E a gente tem celulares da Xiaomi. Como Xiaomi 11T Pro. A gente tem o Xiaomi 12T. A gente tem muitas opções de Xiaomi. Que são mais baratos do que ele. Custam aí o mesmo preço do iPhone 11. E acaba que são a mesma coisa. A gente tem por exemplo o Xiaomi 11T Pro. Que é um super exemplo. É um super custo-benefício da Xiaomi. Ou o Poco X4 GT também. Que é uma ótima opção. Enfim. Vou parar de jogar. Que vocês já viram que eu rodalizo. E eu sou extremamente ruim jogando. Mas o Redmi Note 12 Pro. Ele bate cerca de 538 mil pontos. Então a gente tem uma diferença. Que não é muito grande em processador. Nem mudou a potência. De um para o outro. O iPhone é melhor. Você joga com gráficos mais altos. Mas o Xiaomi você vai acompanhar. Vai jogar praticamente a mesma coisa. Do que no iPhone. Eu falo bem a verdade. Que na prática não sente diferença não. Só da tela do Xiaomi ser maior. Essa é a diferença que eu senti. E outra coisa também. Importa muito ainda. É a bateria. Tá? Aqui no Xiaomi. Você joga o dia inteiro com tranquilidade. Com 5 mil mAh de bateria. Um carregador de 67 watts. Que vai carregar ele aí muito rápido. Em 25 minutos mais ou menos. Ele tá com 100% de bateria. O iPhone já não. Principalmente carregamento por indução. Vai demorar pra caramba pra carregar. E a bateria dele não é tão grande assim também. A bateria é de 2.815 mAh. Que se tiver com a saúde 100%. Aí ele vai durar o dia inteiro. Mas se você tiver um uso mais maneirado. Porque eu uso ele na minha vida. Eu uso ele no meu dia a dia normal. E ele chega até o fim do dia com bateria. Mas porque eu passo o dia inteiro em gravando. E a noite que eu vou mexer no celular. Aí ele tem bateria. Ele chega aí até com uns 45% a noite. Normal né. 100% de bateria. Com a saúde 100% de bateria. Mas se você jogar bastante o dia inteiro. Ficar em redes sociais. Aí provavelmente em algum momento do dia. Você vai ter que colocar o seu iPhone pra carregar. Então você tem que perceber isso também. Que é bem importante. E como eu falei. O iPhone óbvio que ele tem que ser melhor né. Porque ele é mais caro. Então ele tem que ser melhor. Mas a gente tem outras opções de Xiaomi né. Como eu tava falando. Quando eu tava falando. Nem prestei atenção. Porque eu não queria morrer no jogo. O Xiaomi 11T Pro ele é bem melhor do que. Na verdade ele é a mesma potência do iPhone 12. Esse daí que você que tá passando aí na tela. É um celular que tá custando na faixa de 2.100 reais. E tem a mesma potência de processador do iPhone 12. Ou o Poco X4 GT. Esse daí também que é bem bonitão. E tá custando aí na mesma faixa de preço. 2.200, 2.100 reais. Então eu vou deixar o link na descrição desses dois Xiaomi. Inclusive se você ainda tiver em dúvida de qual dos dois até agora. Que você não tá meio sabendo qual dos dois que você quer. Claro que a gente ainda não acabou esse vídeo. No final do vídeo você vai ter certeza já do qual você quer. Mas é só você se inscrever no nosso canal. Porque aí sai mais de 4 vídeos por dia no nosso canal. E a gente compara iPhone com outros modelos de Xiaomi. Todas as opções que você possa imaginar. Motorola. E a gente compara Xiaomi com Xiaomi. Xiaomi com iPhone. Então já se inscreve no nosso canal. E não perde nenhum vídeo pra você ficar por dentro aí. Das melhores opções de smartphones pra você comprar. E agora a questão é as câmeras. Tem gente que nem liga muito pro processador. E quer mesmo saber sobre câmeras. O iPhone 12, óbvio que eu acho que tem câmeras melhores. Porque a obrigação dele custa quase 5 mil reais. Tá bem caro. E eu vou te falar que pra redes sociais é imbatível o iPhone com Android. Mas tirem suas próprias conclusões. A câmera padrão do iPhone é de 12 megapixels. E do Xiaomi é de 50 megapixels. A gente tem uma lente grande angular de 8 no Xiaomi. Uma lente grande angular de 12 no iPhone. A câmera de selfie do iPhone é de 12. E a gente tem mais uma lente macro de 2 no Xiaomi. E a câmera de selfie do Xiaomi é de 16 megapixels. Então em qualidade de fotos e vídeos é claro que o Redmi Note 12 consegue acompanhar 100% o iPhone 12. Mas o iPhone 12, né? Ele é melhor sim em câmeras, com certeza. Mas se você tá em busca de câmeras mesmo. Ah, vou comprar o iPhone 12 só por causa das câmeras dele. Aí você compra o iPhone 11, tá? Porque tá mais barato e tem o mesmo conjunto de câmeras. Então é só você analisar bem aí o que você tá procurando no celular. Mas na questão de custo-benefício, o Redmi Note 12 é tão bom quanto o iPhone. E é metade do preço, né? Ele tem um processador que você consegue jogar liso de boa, rodar liso de boa. Tem a mesma tecnologia de tela. Tem entrada pra fone de ouvido que a gente não tem. Tem infravermelho que a gente não tem no iPhone. É uma bateria muito maior. Então pra quem busca jogar o dia inteiro aí sem precisar ficar com o celular pendurado na tomada. A melhor opção é Xiaomi. Então eu vou deixar o link na descrição dos dois. E já não deixa de deixar logo o seu like. E também já deixa nos comentários qual que é o modelo do celular que você tá usando pra assistir esse vídeo. E deixa aí também qual desses dois que você prefere mais. Eu sou a Bianca Almeida, espero ter te ajudado. E até o próximo vídeo.